Tente, o 3 horas e o 2 já passa o circuito A gente tá falando de ônibus aqui no 4.0, o chamei do campo de tiro em fazer nem renda, e agora a gente tá falando. Música 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 Esse ferro-ávitado, tem que estar sendo um pós-3-4, o Inga-Charlie desce a nível de voo 390, não vendo? 067, centro Curitiba, e uma terapia 127, que está funcionando. É uma Curitiba. Não, não vou levar pra Dana saying, que a gente voa do primeiro. É umaelha que está caminhando. É um desغiro-ávitado. É um desatando? Em um desatando. É um desatando. Então, não sei. 2, 1, 2, 1, 2, 3, 6 . Tchau, tchau. Tchau.